Neste vídeo você vai aprender dicas, truques e funções do Infinix Note 11 Pro. Esse vídeo é a parte 1, então fica ligado no canal pra não perder as novas dicas que eu irei trazer aqui. Sem enrolação, bora lá! Vou começar aqui te mostrar as dicas, mas eu quero aqui te lembrar que vai ter links na descrição caso você se interesse em comprar o Infinix Note 11 Pro. E comprando pelos links na descrição você ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos. Mas deixa eu colocar a caixa aqui pro lado e começar a lhe mostrar as dicas. A primeira dica que eu quero já começar a lhe mostrar é a possibilidade que você tem de colocar janelas flutuantes como eu acabei de fazer aqui no Infinix Note 11 Pro. Pra você fazer isso também é muito fácil. Você vem aqui dentro de configurações e procura pela área de recursos adicionais. Aqui dentro você tem essa opção aqui ó, várias janelas relâmpago. Você clica nela e perceba que aqui tem uma imagem informativa como você vai conseguir realizar a função e aqui embaixo é onde você ativa ela. Então você vai clicar aqui, o seu vai estar cinza, você clica para ficar verde e pronto! Quando você deslizar com os seus três dedos pra cima ou pra baixo, se o aplicativo deixar, você vai conseguir fazer a janela flutuante. Olha só, você percebe que eu estou aqui fazendo pra cima e não está dando certo. Então eu vou aqui abrir, por exemplo, o navegador e vou colocar com os três dedos para cima. E aí sim, de fato, a função acontece porque nem todos os aplicativos isso vai ser possível. E com isso você consegue deixar um aplicativo aqui pequenininho e continuar utilizando o celular como você desejar. E você também consegue aumentar o tamanho. Pra isso é só você clicar no local e ele já aumenta aqui e ele traz algumas opções pra você na parte de cima. Onde essas duas setas, né, pra cima e pra baixo, ele irá aumentar no todo. Se você for nessa outra certa aqui, onde estão encontrando as duas setas, você irá minimizar o tamanho do aplicativo que você selecionou pra ficar em janela flutuante. E no xzinho você irá fechar ele. Agora, a outra funcionalidade que eu quero te mostrar é você conseguir utilizar a sua impressão digital para desbloquear o aparelho. A impressão digital, ela fica aqui no botão Power, o botão de desligar e ligar o Infinix Note 11 Pro. Pra isso você vem aqui novamente em configurações e vem na área de segurança. Logo aqui embaixo tem essa opção aqui, ó, impressão digital. Eu vou colocar aqui a minha forma padrão e pronto, entre aqui na área de impressão digital. Perceba que tem aqui essa primeira opção, adicionar impressão digital. Vou clicar aqui, ele traz a informação pra você na tela, mas eu irei mostrar na prática como é que acontece. Agora foi pra você colocar o seu dedo. Então você vai colocar na área de impressão digital o dedo que você quer que desbloqueie o aparelho. Eu vou utilizar o meu polegar e eu tenho que ficar colocando várias vezes. Colocando, retirando, colocando, retirando, mudando um pouco a posição. Perceba que quanto mais eu tiro e coloco, a área vai sendo preenchida com essa cor verde. Então eu estou continuando aqui, continuando. Agora ele tá pedindo, ó, coloque agora as bordas do seu dedo. Então assim eu estou fazendo para que já termine todo o processo como foi feito agora. Vou colocar em concluir e temos aqui agora o dedo 1. Você tem a possibilidade de adicionar mais dedos. Se eu não me engano são até 3 dedos ou você também consegue colocar o mesmo dedo mais de uma vez. Isso também é legal que com isso ajuda ainda mais você conseguir desbloquear com mais facilidade. Então eu vou bloquear aqui o aparelho, ó, eu vou tentar colocar o meu dedo indicador. Perceba que não, não desbloqueia. Ele vem aqui para a área inicial, mas não desbloqueia. Vou colocar agora o meu polegar e olha só, desbloqueou, está vendo? Vou fazer novamente, vou voltar aqui para a área inicial, bloqueei, coloquei meu polegar, desbloqueei o aparelho. Então é uma funcionalidade muito boa para você utilizar no celular. Agora uma funcionalidade muito legal também para você conseguir deixar a tela super rápida. Pois é, porque aqui no Infinix Note 11 Pro nós temos 120 Hz para utilizar de velocidade da tela. E você consegue usufruir dela da seguinte maneira. Você vem aqui dentro de configurações e procura por essa opção aqui, ó, exibição e brilho. Aqui dentro de exibição e brilho, você vem e procura por essa opção chamada de taxa de atualização. Ela está bem aqui em cima, olha só, você clica nessa opção aqui. E aqui nós temos duas opções. A opção 60 Hz, que é uma opção que vai facilitar, ajudar você a economizar bateria e deixar a tela um pouco mais lenta. Ou a opção 120 Hz, que deixa ela super veloz. E temos ainda também a opção mudar a taxa de atualização automaticamente. Então o próprio celular vai reconhecer quando você precisa trazer mais taxa de atualização ou menos taxa de atualização. Eu deixo aqui no meu, de modo padrão, esse formato que assim ajuda a economizar bateria. Mas se você for daqueles que quer deixar no modo super rápido, a qualquer momento, coloque a opção 120 Hz. Agora eu quero mostrar uma outra funcionalidade que você também tem para desbloquear aqui o seu Infinix Note 11 Pro, além do dedo, a impressão digital, né? Você consegue fazer isso também com a sua face, pois é o seu rosto sendo reconhecido pelo celular. Para isso, novamente, você vem em configurações, clica em segurança e procura por essa opção desbloqueio facial. Vou colocar o meu padrão aqui. E olha só, você tem essa opção agora primeira, inscrever rosto. Vou clicar aqui nela, ele vai trazer um informativo como é que você tem que fazer o procedimento, mas te mostro aqui na prática. Olha só, eu agora estou aqui gravando e vou posicionar o meu rosto para próximo onde está o celular, que assim ele vai fazer todo o reconhecimento. Enquanto eu estou aqui falando com você, o reconhecimento está feito, o reconhecimento agora acabou, vou clicar em feito. Agora eu já tenho o rosto registrado no meu celular. Vamos ver se vai dar certo? Vou bloquear aqui ele, perceba que ele está bloqueado, não vou colocar o meu dedo polegar, eu só vou apertar aqui na tela com o outro dedo para que ele ligue. E vou agora colocar o meu rosto em direção e olha só, abriu. Vou novamente fazer, bloqueei, vou só apertar para vir para essa área e vou colocar o meu rosto e novamente foi desbloqueado sem eu precisar utilizar polegar e fazer qualquer outro procedimento. Perceba que aqui na parte de cima ele vem com esses dois olhinhos depois que eu faço a parte de impressão digital. Isso significa o seguinte, ele está tentando reconhecer o meu rosto. Agora eu estou com o celular posicionado de uma forma que ele sempre está reconhecendo e sempre está desbloqueando. Então é uma funcionalidade legal, ela é boa no sentido de ter uma comodidade, mas é bom você também ficar atento porque ela não é a mais segura de ser utilizado, porque tem pessoas que podem ter o rosto um pouco parecido com o seu ou o celular interpretar, que é você, e assim desbloquear ele. Então fique atento, mas é bom você já ter esse conhecimento de como utilizar esta funcionalidade. Agora a próxima funcionalidade que eu quero te mostrar é a possibilidade que você tem de ouvir música no YouTube mesmo com a tela bloqueada. Parece coisa doida, né? Mas eu vou te mostrar que isso é possível sim. Eu vou entrar aqui dentro do YouTube, vou selecionar uma música que não tenha direitos autorais. Olha só, estou agora aqui com uma música que está tocando para você, como você consegue ver. Estou dentro do YouTube. Se eu sair do YouTube, a música na hora para. Vou voltar aqui para dentro da música e vou deixar ela tocando. Como é que eu faço agora para conseguir bloquear e continuar a música acontecendo? Eu vou fazer o procedimento de voltar num formato de gesto. Agora que eu fiz, perceba que temos esse simbolozinho de câmera, de vídeo, né? Aparecendo na parte lateral do aparelho. Eu vou agora soltar e vem essas funcionalidades em que eu posso utilizar dentro do YouTube ou outros lugares que eu já mostro para você. Agora tem essa função aqui, ó, reproduzir em segundo plano. Vou clicar aqui. A música, você percebe que ela continua, mas eu estou dentro da parte da tela de bloqueio. Olha só, você percebe que o celular está apagado e a música ainda assim continua. Deixa eu parar aqui a música porque você já viu que deu certo. Mas como é que você consegue ativar para que essa funcionalidade aconteça? Para você conseguir fazer isso, você vem aqui dentro de configurações e vem mais uma vez aqui na área de recursos adicionais. Dentro aqui dos recursos adicionais, você vem assistente de vídeo. Perceba que agora aqui na área de assistente de vídeo, eu já tenho ativado o YouTube Reproduutor Visha, que vai reproduzir músicas MP3 dentro do próprio Infinix. O Google TV, ele me dá a opção também de adicionar outros aplicativos. Que é claro, né? Que tem a possibilidade de reproduzir música. Que poderia talvez ser o caso do Drive, né? Que você poderia ter um vídeo, alguma música lá dentro do seu Drive. E com isso, era só depois você fazer esse procedimento que eu fiz aqui, que é segurar por um pouquinho e não voltar de fato, né? O símbolozinho vai aparecer e o assistente irá abrir para você. Esse assistente você consegue também aumentar e diminuir o volume, você consegue rejeitar a chamada para quando você estiver ouvindo a sua música, ninguém atrapalhar. Mensagem também não ser atrapalhado e nem nenhuma notificação. Então, é uma funcionalidade excelente, principalmente se você quer ouvir a música do YouTube, não deixar a sua tela ligada e usufruir da melhor maneira possível. Tá gostando até aqui? Então faz o seguinte, se inscreve no canal e deixa o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago aqui, não somente no Infinix Note 11 Pro, mas de muitos outros produtos que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora, continuando, eu quero agora mostrar para você como você consegue mudar os estilos da tela inicial que temos aqui dentro do Infinix Note 11 Pro. Para você fazer isso, você segura em qualquer área que esteja vazia na tela. E olha só que interessante, vai abrir essas opções aqui de baixo. Eu vou clicar aqui nessa daqui, ó, menu. Quando eu clico aqui em menu, eu vou vir em ajustes de aparência. Aqui ele me dá diversas informações. Só que eu vou me focar nessa informação aqui, ó, grade de desktop. Antes de continuar, eu quero lhe mostrar o seguinte. Olha como é que está a parte da tela inicial. Nós temos aqui quatro colunas e temos dois, quatro e a possibilidade ainda de seis linhas, que é o que está exatamente mostrando aqui na área de configurações. Deixa eu voltar aqui novamente na ajuste de aparência, ó, seis por quatro, ou seja, seis linhas por quatro colunas. Eu vou clicar aqui e eu posso mudar. Por exemplo, deixar cinco colunas e cinco linhas. Vou colocar essa opção aqui e percebe que agora mudou um pouco. Ó, ficou até aqui a área se faltando porque ele deu uma repaginada na parte da tela inicial com a opção que eu coloquei aqui, cinco por cinco. Vou colocar aqui seis por quatro novamente. Agora, outra funcionalidade que você também consegue modificar por aqui mesmo é a questão da pasta. Porque temos pastas que aparecem aqui somente quatro aplicativos, né, quatro ícones. E você tem a possibilidade também de mudar isso, ficar com mais ou menos quantidade. Aqui ele está falando, ó, quatro por quatro, quatro por cinco. E assim ele vai trazer uma forma diferente, está vendo? Agora está um pouquinho menor. E aí você coloca da forma que você mais gostar, mas saiba que tem essa possibilidade aqui de estilos, né, de você conseguir visualizar os aplicativos que mostra na tela inicial. Agora eu quero mostrar para você uma funcionalidade muito boa só para você não ficar com seus olhos sempre sendo muito desgastado de ficar olhando para trás do celular. Ou seja, que não fique queimando os seus olhos. Isso é possível e eu te mostro agora como. Você vem aqui em configurações novamente e procura por exibição e brilho. Aqui dentro você vai ter esta opção bem aqui, ó. Cuidado com os olhos. Quando eu vou ativar ela, você vai perceber que agora a cor ficou mais amarelada. O que isso significa? Que o celular diminuiu a quantidade de luz azul presente para assim você ter uma possibilidade de descansar mais sua vista, não ficar forçando tanto olhando para o celular. É claro que quando eu estou aqui nessa função, você percebeu que eu cliquei em ativar e cliquei agora nas próprias letras, que ele abre a funcionalidade aqui dentro. Aí eu consigo com isso modificar a intensidade que vai ficar essa cor amarelada. Olha só, o formato caloroso deixa muito forte. O formato legal, ele vai trazer um pouquinho mais de amarelado, que você consegue perceber que se eu desativar aqui, ó, a cor vai ficar bem mais clara, que eu vou continuar neste formato para mostrar o vídeo para você. Mas saiba que isso é possível e assim você não fica cansando tanto a sua vista. Agora, uma outra coisa bem legal que você consegue ativar aqui no seu Infinix Note 11 Pro, é que se você, por exemplo, deixar o seu celular ali quietinho, só de pegar o celular, ele acender a tela, como acabou de acontecer aqui comigo. No seu, isso não vai acontecer porque não vai estar ativado uma função bem legal que eu vou te mostrar agora, que é a função de quando pegar o celular, a tela ligar. Para isso, você vem aqui novamente em configurações, recursos adicionais, você vai ter essa opção de ação e gesto, e aqui dentro nós temos várias funcionalidades, mas essa que eu estou falando para você, ela está bem aqui, ó, tela inteligente ativada. Eu já deixei aqui o meu ligado, vou deixar aqui desligado só para mostrar para você como seria. Ó, peguei meu celular, continua desligado. Mas, agora, quando eu ativar, eu vou desligar o meu celular, só de pegar ele, perceba que eu não estou apertando nada, e ele acende a tela. Isso é algo muito legal que facilita, né? É comodidade, é tudo, e você consegue, assim, fazer essa funcionalidade acontecer para você. Além do modo de não queimar tanto os seus olhos, uma outra funcionalidade muito boa também que temos aqui no Infinix Note 11 Pro, quando você vir aqui em configurações e exibição de brilho, é essa funcionalidade aqui, ó, brilho adaptável. Mas o que acontece? Eu vou entrar aqui no brilho e vou mudar a forma que está o brilho, ó. Cliquei aqui no brilho, vou aumentar, deixa eu desativar aqui a brilho adaptável, coloquei o máximo, percebe que agora está bem mais forte, o restante está um pouco mais escuro, e eu vou colocar para ativar o brilho adaptável. Agora você vai perceber que agora o nível foi para 57. Vou colocar novamente no máximo, está em 100, desativar, vou ativar, e ele foi para 57. Ele automaticamente diminuiu a quantidade de brilho. Por que o celular fez isso? Porque ele reconhece a quantidade de brilho que temos no ambiente e traz só a quantidade de brilho, né, o nível de brilho necessário para os seus olhos. Você não precisava ficar com 100% para gastar não só a bateria e forçar a sua vista e nem colocar no mínimo para você não ter tanta facilidade de enxergar o que está aparecendo. Então essa função, quando está ativada, ela vai sempre trazer para você a quantidade de brilho necessário, é algo que eu acho muito bom. Agora uma outra função que eu quero mostrar para você é a possibilidade de ter esse percentual de bateria sempre aparecendo, ou até mesmo tirar se você quiser. Isso é possível, e para você fazer isso, você vem aqui novamente em configurações, e diferente das outras vezes, você vai vir aqui em pesquisar, pois é. E pesquisa por essa palavra aqui, ó, percentual. Quando você clicar em percentual, você vem na lupinha e clica em pesquisar. Opa, pera aí, acho que eu escrevi alguma coisa errada. Na verdade não é percentual, é percentagem. Clica em percentagem da bateria e ele vai vir para essa opção das configurações da bateria. Perceba que está ativado, eu vou desativar, e agora só fica o símbolozinho da bateria aparecendo. Uma vez que eu ativo, ele irá também agora, com ativado, mostrar o número, né? Mostrando realmente o nível da bateria. Isso é algo bem legal, eu tenho essa funcionalidade também de colocar, quando tiver com a carga completa, trazer um somzinho para você já ter a noção que já pode tirar o celular da tomada, né? Do cabo e do carregador. Agora uma outra funcionalidade muito boa também para em questão de visão. Se você acha muitas vezes que essa letra está um pouquinho pequenininha, que poderia ser um pouco maior, não tem problema, é possível você aumentar ela. Para isso você vem aqui em configurações, novamente em exibição e brilho, e aqui dentro nós temos esta opção aqui, ó, tamanho da fonte. Ele está no formato padrão, o seu celular irá vir com as letras neste mesmo tamanho aqui que está aparecendo no meu, e eu vou colocar aqui nessa opção à direita. Você vai perceber que a letra aumentou um pouquinho, olha só, eu vou colocar agora no mínimo. Percebe como está bem menor e agora no máximo, como ela já deu uma melhorada de tamanho. Então com isso você vai ter essa possibilidade de aumentar a letra e enxergar um pouco melhor o tamanho da letra que aparece aqui no seu celular. Agora uma outra coisa muito legal que eu quero te mostrar, que é a possibilidade de ter atalhos para aplicativos, que é uma função que temos aqui dentro do Infinix Note 11 Pro. Essa funcionalidade se chama Smart Painel. E para você fazer isso é só você segurar com o botão voltar até aparecer esse símbolo de S. Quando você soltar, vai vir esse atalho para você ter um acesso rápido a alguns aplicativos. E não somente isso, você consegue tirar print nesse símbolozinho aqui, que eu vou clicar, olha só, ele tirou um print. Você consegue também com esse aplicativo bloquear a tela, que olha só, vou clicar aqui em bloquear, olha só, voltou para a tela de bloqueio. Com esse aplicativo você também consegue começar a fazer uma gravação da tela, algo bem legal de se fazer também, e você consegue acessar os aplicativos como informei. E você quando vem nessa parte do lapisinho, você tem a possibilidade de colocar outras funcionalidades, como aceleração rápida, chamada de fundo, reforço de energia. E aqui na parte de linha B, ele vai trazer a possibilidade de você alterar os aplicativos. Eu tenho esses aplicativos no momento, conseguiria colocar algum outro. Por exemplo, eu vou colocar aqui, de exemplo, as configurações. Olha só, agora eu preenchi essa possibilidade, mas ele dá a possibilidade de colocar ainda mais. Colocar câmera, agora realmente acabou. Essa é a quantidade possível para eu colocar. E esse menuzinho faria com que eu excluísse um aplicativo, abrindo um espaço para um novo, e assim colocar um outro aplicativo que eu tenho dentro do meu aparelho. E o que você tiver no seu, você também consegue utilizar aqui. É algo muito legal, várias funcionalidades bacanas para você. Eu quero agora saber de você, depois de ter visto todas essas dicas e funções que temos aqui dentro do Infinix Note 11 Pro, quais dessas você não conhecia? Deixa nos comentários que eu quero saber aí a sua opinião, e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.